Gustavo Lima e César Menotti são atacados pelo Dado Labela, rapaz, roda a vinheta aí pra você entender Eu vi tanto tempo pra se arrepender, e susto agora que... Aô, tem bonito, bom, eu sou o Milir Bento e você está aqui no canal TV, meu, sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, vai deixar o dedo no like aí, se você gosta do César Menotti, do Gustavo Lima e também do canal TV, meu, sertanejo A meta mudou, hoje eu fiz um vídeo falando que ia pintar o cabelo, muita gente não gostou, né? Então, a galera sugeriu pra eu raspar o meu cabelo, então eu vou fazer o seguinte Se esse vídeo aqui, ó, bater 6 mil likes e quando a gente atingir 600 mil inscritos, a gente vai rapar o cabelo lá no Instagram Então já segue lá o meu, do TV, meu, sertanejo, no da Juliana Certamente, amanhã a gente já vai fazer esse desafio lá no nosso Instagram, tá bom? Então já segue por lá E se inscreve no canal, vamos bater 600 mil inscritos, já vamos mudar pra meta, tá? 650 mil inscritos Bom, galera, hoje rolou uma troca de farpas aí entre Dado Olabella e César Menotti Tudo por conta de um bacon, né? Eu vou explicar aqui pra vocês o que aconteceu E também o Dado Olabella que já vem atacando, né? Já vem respondendo todos os cantores sertanejos Porque eu acho que ele quer biscoito, né? Ele não quer fazer nada, ele não quer... ele não é militante vegano Ele só quer aparecer Vamos começar primeiro com a parte do César Menotti, depois eu mostro o do Gustavo Lima Bom, o César Menotti fez uma brincadeira, né? Em seu Twitter colocando esta piada A menina postando receita de suco detox, que no caso é aquele suco verde, né? Para começar bem o dia Filha, o mundo tá acabando, vai fritar um bacon O César Menotti falou, né? E aí o Dado Olabella, querendo lacrar, ele fez uma publicação no seu Instagram, no feed E colocou assim Não é possível, César Menotti Na era da comunicação, ninguém te avisou que o mundo está sendo destruído por causa da criação de animais? O mesmo sujeito que outro dia estava rifando um pônei online para promover a sua live Ele tá falando aqui que o César Menotti tava promovendo... É, tava fazendo a rifa de um animal pra promover a live Amigão, o mundo na verdade não tá acabando É muita prepotência achar isso A terra que rapidinho vai eliminar a bactéria chamada humanoide-20 Fazendo uma piada aí com o Covid-19 Caso persista no caminho errado Quem aceita o mal sem protestar compactua com ele Martin Luther King Postou aí o grandiosíssimo e talentosíssimo Dado Olabella, não é verdade? É aí o César Menotti, César que ele vai sair por baixo, né bebê? Ele já logo respondeu essa na lata O César Menotti almoçou um bacon e jantou hoje o Dado Olabella Ele respondeu assim Ô doidinho, me repudia no Insta porque postei a piada com o bacon Mas fiquei feliz por saber que ele está vivo As últimas notícias que eu tive dele Foi quando ele agrediu a esposa e a senhora que trabalha com ele É turma, isso daí foi uma polêmica muito grande aí na carreira do Dado Olabella, né? Que ele acabou sendo acusado, né? De agredir a mulher lá e etc, né? Não vem o caso lembrar deste caso do Dado Olabella Que já vamos mostrar aí a outra parte Que é a do Gustavo Lima Você soube aí, né? A gente já fez um vídeo sobre isso daqui Porém, eu não tinha visto ainda o Dado Olabella atacando aí o Gustavo Lima Quem lembra, o Gustavo Lima postou esta foto aqui Segurando uma galinha junto com o Leonardo E o Dado Olabella, né? Ele que é militante vegano Ele fez uma postagem do Gustavo Lima O Gustavo Lima estava falando do mimimi da internet Que hoje não pode fazer nada aqui, qualquer coisa O povo está atacando o pau E aí o Gustavo Lima falou isso daqui Essa internet está tão mimimi, né? Sabe o que eu faço? Eu posto e foda-se Foda-se Pau, fala, não sei o que Não sei o que, não sei o pau, fala Eu fui criado desse jeito Lembra? Eu fui criado desse jeito Eu nasci comendo franca e pira Eu nasci comendo angu, mi, assado Eu nasci desse jeito e vou morrer desse jeito Em nome de Jesus Então é assim, né? Então é isso A gente respeita todo mundo Lógico, os que não gostam, tá? Mas gosto é igual o cu Cada um tem o seu Você tem o seu, você tem o seu E eu não quero de jeito nenhum Então eu gosto do meu O meu é o meu E aí, o Dado da Labela Querendo lacrar, não é verdade? Ele respondeu o Gustavo Lima Marcando ele na postagem dele Falando assim Mimimi, Gustavo Lima A exploração animal, o motivo da pandemia que estamos vivendo É mimimi? Sinto muito pela sua ignorância Você é apenas mais uma vítima de um sistema falido Que a própria natureza está dando conta de consertar Quero ver você continuar falando isso nas próximas pandemias que surgirão Porque se você e a humanidade continuar desse jeito primitivo que fomos criados Você estará contribuindo com elas Eu aprendi que na vida o maior grau de sofisticação é a humildade para aprender Estamos aqui nesse planeta somente para isso, para evoluir Falando nisso, não te ensinaram que os mais fortes devem cuidar dos mais fracos? Para você, com todo o respeito de quem já pensou assim um dia Te deixo uma mensagem de Albert Einstein Nada beneficiará tanto a saúde humana e aumentará as chances de sobrevivência da vida na Terra Quanto a evolução para uma dieta vegetariana A ordem de vida vegetariana, por seus efeitos físicos Influencia, no caso, o temperamento dos homens de uma tal maneira Que melhorará em muito o destino da humanidade Continuou na postagem aqui Essa foi a palavra usada pelo cantor Gustavo Lima Ao se referir a todos os que não foram e não são a favor da violência animal O cantor se refere a uma postagem feita em seu Instagram Onde ele e o também cantor Leonardo exibem orgulhosamente dois frangos vivos Que seriam abatidos pelos mesmos PS Enquanto aceitarmos violência a uma espécie Aceitamos por todos, animais e humanos Liberta um, liberta todos Até que tenhamos coragem de reconhecer crueldade pelo que ela é Seja a vítima um animal humano ou não humano Não podemos esperar que as coisas melhorem Neste mundo Não podemos ter paz Vivendo entre homens cujos corações Se deleitam em matar criaturas vivas Para cada ato que a glorifica O prazer de matar Essas pessoas estão atrasando o progresso da humanidade Entre a brutalidade para com o animal E a crueldade para com o homem Há uma só diferença A vítima Aí então fica a crítica do Dado Dolabella Para o César Menotti E também para o Gustavo Lima O Dado que desde quando se tornou vegano Começou a ser militante da causa animal E não gostou nem um pouco aí, né? Da brincadeira E postou um longo desabafo no seu Instagram, turma Eu quero saber a opinião de vocês aí O que vocês acharam sobre a crítica do Dado Dolabella Perante o Gustavo Lima E perante o César Menotti Tá virando uma polêmica tudo isso daí Polêmica o que que é? É quando divergem opiniões Então nos feeds tem gente defendendo o Dado Tem gente defendendo o César Menotti e o Gustavo Lima E eu quero saber a opinião de vocês Deixem abaixo e ó Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho, ó Vamos! Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí